E a família real, hein? Você nem liga muito pra isso, mas teve o seu hiperfoco totalmente voltado pro Photoshop da Kate Middleton que deu errado? Será que ela foi substituída? Será que deu ruim na harmonização facial? Ou é só uma franja que foi mal cortada e ela tá esperando o tempo de crescer? Nada disso. E na verdade, a gente ainda tá dentro do prazo pra uma possível explicação. Nem que eu te explico. No dia 25 de dezembro, ela celebrou o Natal na igreja em Sandringham. Uma tradição da família real. Só que, depois dessa foto, ela nunca mais foi vista. Ou quase isso. No dia 16, Kate deu entrada em um hospital em Londres pra realizar uma cirurgia abdominal que já tava programada, segundo o Palácio de Kingston. E cancelou todos os seus compromissos. O comunicado também dizia que ela ficaria hospitalizada de 10 a 15 dias. E que qualquer aparição pública seria bem improvável até a Páscoa, que é no dia 31 de março. Ou seja, ela tá dentro do deadline, né? Mas não é tão simples assim. No dia 26, o rei Charles foi internado no mesmo hospital que a Kate pra um pré-procedimento de aumento de próstata. No dia 29 de janeiro, a Kate recebeu alta. E o porta-voz do Palácio disse que a cirurgia foi bem-sucedida. E agora a princesa ficaria se recuperando de repouso. E horas depois, o rei Charles também recebeu alta. Pula pro dia 18 de fevereiro, o William compareceu ao BAFTA Awards sozinho. Um evento que a Kate sempre marca presença. E no dia 27, ele simplesmente cancelou seus compromissos em cima da hora. Pontualmente. Como um bom inglês. O porta-voz do Palácio disse que o William desmarcou seus compromissos por um problema pessoal. Que a Kate tava bem e não se falaria mais nisso. Só que a frase, tá tudo bem e não se fala mais nisso, pra internet, é como tem alguma coisa errada e eu vou criar mil teorias da conspiração sobre esse assunto. As especulações só aumentavam. Sobre a Kate, sobre o William, sobre o rei Charles. Sobre a próstata. E aí o porta-voz, olha ele aí de novo, falou mais sobre isso. Pra NBC, ele comunicou que a Kate tava bem. E só as atualizações mais importantes seriam comunicadas. Aí, no dia 4 de março, a princesa foi vista pela primeira vez desde aquela foto de dezembro, lembra? Ela tava dentro do carro com a mãe que tava dirigindo em um instôr na Inglaterra. E por que a gente não tá vendo essa foto? Porque ela não foi autorizada a ser divulgada em nenhum lugar. Claro que as redes sociais estavam em alvoroço. Enlouquecidas, malucas, caos. Lúria, querendo algum sinal que o William falasse alguma coisa sobre Kate, sobre o pai. Sobre a próstata. Sobre qualquer coisa. E aí o porta-voz... Esse trabalha, né? Disse que o William tava focado no trabalho e não nas redes sociais. Enfim, chegamos ao fatídico dia que esse bolô todo furou a sua bolha. Chegou até você. Chegou até a sua avó que só queria ver a novela docente. No dia 10 de março, a Kate postou essa foto aí nas redes sociais oficiais da família de Gales. Mas aí as principais agências, como a Reuters, Getty Images e Associated Press falaram Hum... Algo de errado não está certo. E tiraram a foto do banco de maras. Henry Faith, professor da ciência da computação da Universidade da Califórnia, fez a sua análise. E disse pra ABC News que realmente poderia ter alguma manipulação. Mas coisa pequena. Realmente, as principais distorções estão na manga do suéter da Charlotte e no joelho dela. Mas também apontaram edições na mão do Lewis, no cabelo da Kate e na falta de aliança na mão dela. No dia seguinte, a Kate realmente assumiu que editou a foto e pediu desculpas por qualquer confusão que isso possa ter causado. Imagina, Marina. Coisa pouca. E que como muitos amadores, de vez em quando ela acaba experimentando ali as edições de foto. E as pessoas começaram a se perguntar. Por que editar uma foto e postar nas redes sociais oficiais? E sem aliança. Será que existe algo maior do que a cirurgia abdominal? E pra que tantos dias de recuperação? Será que ela foi internada em uma clínica de reputação? O câncer do rei Charles tem alguma ligação? Por que a mulher que posou belíssima e montada, 24 horas depois da luz, nas três gravidez, posando belíssima na frente do hospital, não quer ser vista depois de uma cirurgia? Qual é, afinal, a credibilidade nos boletins de saúde? Muitas perguntas, nenhuma resposta. Mas, querendo ou não, a princesa tá cumprindo o prazo prometido. E quem sabe, na Páscoa, o coelhinho não traz algumas justificativas pra esse furor todo, né? Até lá, foi só quem fez. É, acabou o chá mesmo.